Olá, boa tarde, eu sou o pastor Nelson João e acabo para a Polícia Brindar. Dias atrás nós gravamos sobre essa máquina de ganhar dinheiro. É esquema, nós sabemos que é esquema isso aqui para ganhar dinheiro. Nós chegamos aqui e estamos de novo. Aqui em Palmas, toca aqui, já colocaram de novo. E nós estamos aqui, mais uma vez mostrando, eu falei, porque tem que ser justo. Mas nós sabemos que é um esquema aqui para arrancar dinheiro do povo. E nós não vamos aceitar isso mais não. Então, está aqui, esse radar aqui, não tem ninguém, já cacei aqui. O pessoal, pega lá, olha ele lá. Pega ele lá, estando por lá. Estou lá dentro do carro lá, olha ele lá. Pega lá, pega lá. Então está aqui, entendeu? Eu falei que se eu pegasse isso aqui, tem uns que querem que eu quebro ele. Entendeu? Tem uns que querem que eu... Eu não vou quebrar não, eu vou elevar eles. Eu vou elevar esse negócio aqui, eu vou elevar para nós. Entendeu? Opa, até apareceu o dono, porque aqui é um esquema. É isso aí. Isso aqui é um esquema diabólico de ladrão. Eu vou levar, eu vou levar isso aqui, eu vou levar. O povo está revoltado. O povo não quer isso aqui, mas eu vou levar isso aqui. Eu vou levar esse trem aqui, entendeu? Eu vou levar sim. Entendeu? Eu vou levar isso aqui. Pode vir, pega aqui, pega aqui, nós vamos levar isso aqui. Nós vamos levar. Nós vamos levar isso aqui. Eu não vou aceitar isso mais não. O povo está indignado com isso aqui. O povo está indignado, não aceita mais isso aqui. Eu vou levar isso aqui. Até a parcelão lá. Pega lá. Pega lá. Pega lá. Bora, bora lá É isso aí, vamos levar isso aqui, bora Trava aqui, pega ele lá, pega lá Então tá aí Vamos levar Vamos levar isso aqui Vamos levar isso aqui, entendeu? Isso aqui vai acabar, isso aqui, essa exploração do coco Essa robalheira aqui tem isso Então tá aí, pega ele lá, filma ele Então tá aí, vou levar agora Vou levar isso agora, eu vou levar isso agora Eu não sei pra essa bagacena não Vou levar isso aqui, pega ele aqui Pega ele aqui, eu vou levar Vamos levar sim, eu não faço porquê Você é polícia? Chama a polícia Chama a polícia então, liga no centro da venda Chama lá a polícia Mas eu vou levar agora Eu vou levar isso agora Eu vou levar isso agora Eu vou levar agora, viu? Eu vou levar isso agora, viu? Eu vou levar isso agora, viu? Isso aqui não vai mais cobrar isso pra o povo aqui não Então eu não vou aceitar isso aqui mais não Bora, bora Bora Você vai, rapaz Você vai Bora O Senhor não aceita mais não Eu não aceito essa aqui mais não Essa bagaceira aqui Eu não aceito essa exploração do povo mais não É aí E Deus ele tá em dobro O que você desejar pra nós, meu Deus Jesus Eu não aceito essa... Obrigado.